Durante o ensinamento do Criol Jazz Fest, quando foram iniciados, criam Provista, e os vencedores da Bolsa de Verão do Berkeley College of America. Pois é, nós temos que conhecer a baixista roteira do Cloplin. Baixista, compositor, ainda por cima canta. Nelly Cruz prepara-se agora para uma nova aventura nas terras americanas. Vamos conferir? Quem é que é Nelly Cruz? Nelly Cruz é uma pessoa bastante simples, cheia de planos e sonhos, uma hora de todos jovens, que ainda estão na luta para estabelecer uma estabilidade nessas vidas. E uma pessoa que viveu para a música, que é a única coisa que realmente não sabia fazer, que do resto nunca tem muito preste. E o Mocchi foi participar num concurso com tantos jovens talentosos, mas dá bom. Foi uma experiência muito, muito boa, digamos assim, porque realmente estavam em meio de bastantes jovens, em gêmeos, digamos assim, bastante talentosos, e foi uma experiência muito boa, que já aula, que a gente tomava, aprender coisas, não só, mas os professores também me acompanham também. Foi muito bom. E que os equipos se levam na mala para distinguir os candidatos, para conseguir aquela bolsa? E a intenção é bem distinguir, mas sim, aprender o que estiver no Bixiname e tentar aprender o máximo possível. E de alguma forma, conseguir ter uma carreira musical mais aperfeiçoada, vamos dizer assim. E quem que tem inspirado no mundo de música? Bom, as minhas maiores inspirações, vamos dizer assim, são os meus colegas de trabalho, que são os meus amigos, vamos dizer assim, Diego, Hernani, Undu, são as pessoas que realmente aprendem bastante mais. E qual é que é o meu maior sonho? O meu maior sonho é conseguir aprimorar o que já me sabe, é estudar e ter uma carreira, mesmo profissional, uma carreira, mesmo séria, vamos dizer assim. A boca é que tem de melhor na música. Música, história, para mim é conversa de alma, vamos dizer assim. Música, história, vamos dizer assim, vamos dizer assim também, e se Deus que a manda de chuva... Música, história, vamos dizer também que botar canta, mas agora se você dedica só a toca ou o truque das duas coisas, canta e toca. Tive um tempo parado de cantar, porque me queria dedicar mais a baixo, e como me estava um pouco de enverrujada, me queria estudar um zinho, trabalhar mais no zinho, mas a minha intenção é voltar a cantar, sim, voltar a cantar, como tinha as composições, como queria também mostrar a pessoas. e como aqui eu te sinto como a única mulher na Cabo Verde que te toca a baixo, profissionalmente. Mas eu te sinto normal, nunca tenho como coisa assim, sei lá, me sinto normal, eu te sinto que a mulher é capaz de fazer qualquer profissão que tem, mesmo qualquer coisa, a mulher tem capacidade suficiente para isso, por isso eu te sinto que é uma coisa normal. Música, história, Música, história, Música 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 Eia, eia, eia